Oi pessoal, tudo bem? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos, deixe seu like e deixe também o seu comentário. Segue Desenhos Coloridos também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Ativa também o sininho do Instagram que assim você não perde nada. Então pessoal, hoje eu vou desenhar a Vera que vocês escolheram lá no Stories do Instagram Desenhos Coloridos. Vou deixar aqui para vocês seguirem lá, que eu estou postando algumas enquetes e perguntas lá para vocês, para saber qual desenho vocês querem aqui no canal e o desenho da Vera ganhou. Então eu vou desenhar ela hoje, espero que vocês gostem e sigam no Instagram. E também se inscreve no canal e deixe seu like nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá! E também se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E também se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E também se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E também se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E também se inscreve no canal e se inscreve no canal. E também se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E também se inscreve no canal. E também se inscreve no canal e se inscreve no canal. E também se inscreve no canal e se inscreve no canal. E também se inscreve no canal e se inscreve no canal. E também se inscreve no canal. E também se inscreve no canal e se inscreve no canal. E também 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 se inscreve no canal. E aí... E também se inscreve no canal. E também se inscreve no canal. E aí... 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 Então, pessoal... Terminamos mais um desenho... Desenho da Vera... Espero que vocês tenham gostado... Deixa aqui nos comentários... O que que vocês acharam dela... Se inscreve no canal e deixe seu like... Tá bom? Eu espero você no próximo vídeo... Tchau! E aí...